Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo. É 100%... Bora lá, pessoal. Tamo mais um dia aqui no CSBONET. Tô mais um dia aqui com o Mike e com o Xaropim. Dá um oi, pessoal. Tchau, vim. Lembrando a vocês, pessoal, hoje... Lembrando a vocês, código sem amigo ativo, sem puxinha de bônus, código combo ativo, 40% de bônus. E hoje eu vou fazer aqui... A gente vai fazer uma loucura, cara. A gente vai tentar recuperar o nosso saldo. Por que recuperar o nosso saldo? Porque eu vou começar fazendo uma retardadice que você nunca deve fazer no CSBONET. Que é depostar 400 dólares e vim aqui com todo o seu saldo... todinho o seu saldo e abrir sabe o quê? Sniper. Não, que sniper. Olha o que eu vou abrir com todo o meu saldo. Eu tenho certeza que vai dar prejuízo que essa caixa é meme. Oxe, que jeito. Olha o Dragon Lore vindo. Só falta vir pro fit agora. Essa caixa é meme, pô. Tô falando pra vocês. Não tem como, velho. Essa caixa é meme. Beleza. Começamos então com 400. Estamos no prejuízo. E nosso objetivo é pegar esses 200 que a gente tá. Opa. É. O que você falou da caixa? Pessoal, esse é o fim do vídeo. Já recupero. Não, bora lá, bora lá, vai. Xarapim Cal. Aí eu vou ter que ser humilde, né? Bota 5 cyberpunk. Aí, ó, nossa. 5, o Johnny Wick. O Johnny Wick. É João Wick, pô. Brasileira. É o João Wick do KVM. Meu Deus, Pit Viper. Meu Deus. A 12. Ah, uma lenda da 12. Eita, a 12 pagou, cara. Olha. Vai, Mike. 5, cal. 5, não. Cálcase. Aquela ali, ó. E aquela ali, ó. É. Quantas? Sim, então. Chão por fiasco, nós ganhamos a luva. Essa, antigamente, uma faquinha de 47 dólares nessa caixa. Teve um inscrito que ganhou. Que loucura aqui. Essa 12 aqui é quanto? Ó. Profit. Meu bom. Vai, Chão. Vai, Chão. Ninguém fala dele. Bota aí. Que esfregue? Bota 10 esfregue. 12 centavos, cara. É frog, cara. Com as artes das caixas, ninguém pode falar que é feio, né, velho? Eu acho que esse louco mandou abrir, viu? É bom pra abrir, velho, velho. É agora, né? Cara, tinha um inscrito vermelho aqui no meio, cara. Que fio later. 25 centavos. Qual o, Mike? O do Cupido de novo, 10? 10. Tem Headline, tem Chromax Aberration, luva, USP, aqui o Confirmity. Cara, Night Terror, 11 dólares. Tá, gastou 11, Profit. Qual o XeroPic? 10 Valentine. Valentine. Lá em cima, do lado do Cupido. Interessante. Olha essa luva aqui, massa, cara. Eu nunca vi essa luva aqui, né? Ela é massa, luva. 38, é, ficou perto. Perdeu o bônus. Qual, Mike? Acho que o Mike não tá aí, não. Toquezinho. Olha, vamos abrir essa aqui. Essa é da próxima, calma. Threlash of Yose. Olha, tem castelo Threlash of Yose. Ainda não, cara. Quase tive um derrame falando o nome da cara. Caixinha do Threlash of Yose do C2. Interessante. Vamos abrir mais uma dela. Rapidão, aqui. Vamos gastar um pouquinho a sorte aqui. E é limitado, até. Nossa, beleza. Aproveite. 38, prof... Não, é, é, tirando o bônus, pagou, cara. Puxa, maravilha. Pagou de novo. 3, 8, 1. 3, 8, 1. Puxa. Pagou de novo finando bônus? Puxa. Ué, tá bugado a caixa, só profite. Melhor caixa. Agora foi o prejuízo. Elogiou demais. Puxa, o Oresth of Yose. Lester, Lester, Uficaz. É, só vem a mesma esquina, né? Vai, xalapim call. Ou é Mike call, sei lá, Mike. Mike. Sai mesmo, sai em cima do Dominique Toleto. Ah, esse aí você ia ficar passando carro de vinte centavos, cara. É, no vídeo quanto era, cara. É, no vídeo quanto era, cara. Só vi o Dominique Toleto ali e falei, vamos no Toleto. Ah, viu, Maria. Nossa senhora. Não, sai dessas caixas aí. Aquela ali, ó. Quero 3 CSGO Scan. Eita. Cadê? Ali, ó. Não você viu isso. Embaixo, do lado do Ice Ace. CSGO.com? É, isso aí mesmo, sai mesmo. Onde você tem scan aqui, cara? Onde você viu scan, viala? Achei que era scan. 5, 5. Ah, eu entendi 10, cara. Não, ele era 10 mesmo, vai vir a faca. Aí via a luva, pô. A luva é mais bonita. E a medusa. Meu Deus. Isso é muito meme, xalapim. Vamos abrir assim, que ele pediu. O xalapim está dando prejuízo hoje, tá? O xalapim está dando prejuízo hoje, né? Fez carinha, faquinha, cara. Nossa, só calma. Essa caixa aqui vai nos 20 dólares. 28. Vamos ver o quarentou aí. É, deu a mesma coisa. É, uma coisa empatou. Deixa eu ver agora um caixa aqui pra essa. Aquela ali do... Aleijado Musk. Aleijado Musk. Aí. Aleijado Musk. Go! Deveu uma faca, né? Aí, toma sua faca. Meu Deus do céu. Beleza. Meu Deus do céu. Deixa eu ver essa caixa aí, hein? Quanto, gente? Cara, 200. Cara, estamos no prejuízo. Vamos com tudo ou nada, cara? É sniper, né? Sniper. É sniper, tudo ou nada. Já veio duas. Se eu abrir, veio duas, mano. Aí veio 10. Eu não cheio a fim, fala pra ele. Fala que não vai vim. Não vai vim. Fala que vai vim agora. Agora vai vim porque é lua. Meu Deus. O cara faliu. O cara vai fazer o site com esse é lua dele. Vai deslogar o site. Ih. Tem um ferei de mão aí, não? Fala que não é lua. Não é lua. Tem um ferei de mão aí, não? Mano, vamos ripar. Ripando a chulipa. Será que hoje é o dia? Faz dia eu não ripo. Será que hoje é o dia? Não é possível. Faz duas vezes. Dei 30 para 200. Eu confio, hein? É aqui, feliz. 30 para 500. Será que essa caixinha não tem gente na mão, cara? É hoje. Será a primeira vez? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu. É, é, rapaz. Passou a lambida em tudo ali. Não, ainda tem uma última esperança, tá? É agora. Não, ainda tem uma última esperança. É agora. Já veio. Veio duas. Veio uma alpe. Veio uma alpe. Mano, calma aí, não. Calma aí, pessoal. Não está tudo perdido. Vende tudo e abre de novo. Vende tudo o quê? Espera aí, 55 bonus points. Calma aí. Calma aí que... 55 bonus points, cara. É, o quê? Operation. Uma operation. Venha, vai vir, ó. Vai vir ela aqui. Venha aqui, ó. É, a pessoa rodou, rodou e veio ela aí. Nossa. Nossa. Ela está seguindo a gente, cara. Espera aí, tem um sonho. Oito, nove. Não sei se isso, um Zuyu. Zuyu. Tem aquela aqui também. Nossa, ela está dentro do que é campo. Ela passou ali só para dar esperança. Apareceu duas, hein? Ainda tem bonus points. Dois bonus points. Vou abrir uma bip. Bip. Aqui não tem ela. Nossa, vale nenhum dólar esse troço aí. Vinte e seis centavos. Cara, dezessete dólar é um sonho, cara. Xarapim. Diga-me. Calma. Dezessete para cem, humilde. Qual? Agora tem que ser uma bonita. Aqui, conforme ali. Eu sei se ele fala que é bonita, não vem. Não sei se você percebeu. Não, não é onde. Toda vez que eu falo que é bonita, vem. Aí, já dei. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Hoje nós mostrei para vocês como ripar com a cal dos amigos aí. É isso. Valeu. Falou. Fui. Código sem amigo, código pombo. Não siga a cal dos seus amigos. É nóis.